Você quer lavar suas roupas pretas, mas você não quer que as suas roupas percam a cor e vocês querem também que a roupa permaneça como nova. Então, eu vou dar uma dica pra vocês, é super útil hoje nesse vídeo, tá? E pra isso, é só você permanecer nesse vídeo, ok? Então, meu nome é Pâmela e esse é o canal Perola Rangel. Sejam muito bem-vindos. Vamos à dica? E um dos ingredientes que vamos precisar é do bicarbonato de sódio, tá, gente? Esse que vai fazer a diferença na sua roupa preta, tá ok? Então, vamos lá? Vamos começar. Aqui eu já coloquei umas duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Eu vou colocar mais uma. Então, somam três colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Então, essa quantidade de bicarbonato de sódio que eu coloquei foi pra 12 peças de roupa, tá, gente? O gado amaciante, você pode colocar também, é óleo essencial, tá? Às vezes eu coloco uma gotinha de óleo essencial, tá, gente? Mas, geralmente, eu não coloco nada. E agora, é só colocar as peças dentro da máquina, tá? Sua máquina de lavar roupa. Terminado de colocar a roupa, vou apenas ligar, tá, a máquina e colocar no ciclo mais rápido. Tá bem, tá bem, gente? Vou colocar no ciclo mais rápido. Aqui eu vou colocar no 20, tá, 20 graus. E aqui, geralmente, coloco 800 a centrifugação. Ou 400, tá? Mas, geralmente, eu coloco 800. E é só dar, ler e esperar, né, a lavagem terminar. Então, é só estender a roupa na sombra, tá bem, gente? De preferência, na sombra, tá? E curtir as suas roupas, o resultado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Façam em casa, vê se funciona com vocês, tá ok? E depois me digam em comentários se funcionou com vocês, se deu tudo certo, tá ok? Então, gente, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!